Pessoal, agora no dia 11 a Microsoft acabou lançando a sua nova versão do Windows 11 24 H2. Uma nova build que traz com ela várias melhorias internas no sistema operacional e também traz várias correções de bugs, porque muita gente estava tendo problema com as últimas versões do Windows 11 e muita gente estava abandonando o Windows 11 e até mesmo retornando para o Windows 10. Então a Microsoft fez essa atualização que acabou resolvendo vários e vários problemas e nesse vídeo eu vou estar te mostrando o passo a passo completo de como você vai acessar essa nova versão e também como você vai fazer o procedimento de formatação e instalação limpa no seu computador. Desde já, já vai deixando o seu gostei aqui nesse vídeo. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal. Bom pessoal, essa nova versão, essa nova build foi lançada no dia 11, então está bem recente. Aqui nessa página do artigo da própria Microsoft, eles indicam aqui tudo o que foi feito, que foi resolvido problemas de segurança no Windows 11, também foi resolvido problemas internos, foi feito melhorias no sistema operacional no geral e até mesmo solucionado problemas que muitos usuários estavam tendo. Essa atualização que vai resolver muita coisa mesmo, uma versão super atualizada do Windows 11 24 H2. Eu vou estar compartilhando com vocês esse artigo aqui na descrição assim, você pode ler com calma e entender tudo o que foi melhorado. Como nesse vídeo eu vou ensinar para você a fazer o procedimento de instalação, pode ser que demore um pouquinho, tá? Vale informar para vocês que essa versão aqui, essa nova versão do Windows 11 24 H2, ela vai demorar um pouquinho para sair ali na página principal, na página onde normalmente você baixa a ISO do Windows 11, lá pelo site da própria Microsoft, tá bom? Então, se você normalmente entrar aqui no site da Microsoft, microsoft.com.br software download Windows 11, você não vai conseguir essa nova versão atualizada nesse momento aqui, tá? Então, o que você vai fazer? O caminho mais fácil e mais seguro para quem não quer criar uma conta Insider, para quem não quer se cadastrar e tudo mais, é você acessar o Updump. É uma página extremamente segura e fácil de você estar criando ali e sempre acessando todas as edições do Windows. Então, você vai entrar no seu navegador, vai digitar Updump, vai localizar essa página aqui. Aqui, você pode colocar em português se você quiser, tá? Em inglês, você também vai entender porque é super simples, é muito fácil mesmo. Aqui, você vai localizar o Windows 11, clica em 24 H2. Lembrando, é uma versão estável que a gente está utilizando aqui, tá? Uma versão estável, seguro e tudo mais. Não é uma versão Canary, não é uma versão Dev e não é uma versão Beta. É uma versão estável lançada pela própria Microsoft, somente estamos acessando ela antecipadamente através de canais da própria Microsoft. Porém, se você quiser esperar, fica a seu critério, né? Se não, segue aqui que eu vou te mostrar o passo a passo. Aqui, observe que temos aqui a versão lançada no dia 11, no mesmo dia do artigo da Microsoft ali, 11 de 2 de 2025, né? Como fica em inglês, ele fica ao contrário aqui, mas não tem problema. Você vai clicar sobre o Windows 11, versão 24 H2, com a build 2613194. Então, clica sobre essa nova build. Aqui, como você já mudou a página para português, ele já vai se encontrar em português aqui, tá? Outro ponto bem interessante é que, nesse mesmo local aqui, você tem acesso a todas aquelas edições do Windows que, normalmente, não vem na ISO padrão, né? Aquelas edições que muita gente sempre me pergunta, Xivir, como eu faço para conseguir uma ISO com as edições IoT, IoT Enterprise, Education? Então, através desse metro, é o caminho mais fácil e seguro para você conseguir isso. E eu vou estar te mostrando também. Então, observe que na lateral, a gente já tem aqui edição adicional, que são todas essas aqui. Então, são muitas edições. Eu vou te mostrar também como você vai fazer para adicionar elas no seu arquivo ISO. Então, aqui, por padrão, observe que só vinha o Windows 11 Home e o Windows 11 Pro, tá? Você vai avançar aqui. E aqui, pessoal, você vai escolher a ISO que você quer. No caso, se você quiser com todas as edições, você vai pegar aqui, usando o Arb2, converte e cria edições adicionais. Se você quiser somente com Pro e Home, essa é a segunda opção aqui, tá? Então, eu vou acessar também com todas as edições aqui, juntamente com vocês. Você também pode integrar o Net Framework 3.5 já no seu arquivo ISO e pode também criar um arquivo install.esd, que é um arquivo mais compacto, um arquivo menor, tá bom? Porém, esses dois procedimentos aqui, pode fazer com que demore mais aí a criação do seu arquivo ISO do Windows 11. Então, se você tem pressa, não marque. Se você não tem pressa, vai deixar fazendo, vai sair. Você pode deixar aqui marcada essas opções, tá? Como eu estou com um pouco de pressa aqui para fazer o tutorial para vocês, para mostrar o procedimento de instalação que vai ser um pouco longo, eu não vou marcar essas opções, mas você pode, caso queira, economizar espaço e reduzir o tamanho do seu arquivo ISO. Você vai clicar aqui, ó, criar pacote. Ele vai aparecer aqui na parte superior. Você vai localizar esse arquivo. Ele vai estar compactado dessa maneira. Você vai clicar sobre ele, recortar. Você vai até este computador, unidade C, e você vai colar esse arquivo aqui dentro. Está o arquivo compactado aqui dentro. Porém, não finalizou aí. Você vai precisar clicar com o lado direito sobre ele e vai extrair para uma pasta, tá bom? Coloca para extrair para uma pasta. Aqui dentro dessa pasta vão estar todos os arquivos que vão gerar o nosso arquivo ISO atualizado. Então, você vai executar aqui como administrador esse arquivo que termina com .cmd. Você vai clicar com o lado direito, executar como administrador. Vai dar um sim e pronto aqui. É só a gente aguardar que ele vai gerar o nosso arquivo ISO. Após finalizar aqui, a gente vai dar continuidade. Vamos criar o pendrive boot e também iniciar o procedimento de instalação, tá? Pode ser interessante você não ficar mexendo no seu computador enquanto você cria o seu arquivo ISO. Isso porque esse script de gerar o seu arquivo ISO, pegar do site da Microsoft, dos servidores e tudo mais, ele acaba consumindo um pouquinho ali do seu computador, tá? Então, vai demorar um pouquinho, mas aguarda que no final vai dar super certo e você vai ser a sua própria fonte para ter conseguido esse arquivo ISO, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Depois que finalizou, ele vai dar essa mensagem aqui para você pressionar zero para fechar, tá? Mas, basicamente, como você pode ver, ele pegou a ISO do servidor da Microsoft, trouxe certinho e construiu a ISO toda para você. Está aí a ISO 100% original, tá bom? Então, você vai clicar zero aqui no seu teclado, que é para ele fechar essa janela. O navegador, você só vai precisar se você não tiver o Rufus no seu computador, tá? Se você tiver o pendrive multi-boot, qualquer uma dessas opções, você vai conseguir utilizar esse arquivo ISO, pois, como eu informei, ele é 100% original, tá? O mesmo padrão que você já conhece. Acesse aqui o explorador onde você extraiu aquela pasta e aqui dentro vai ter o seu arquivo ISO com todas as edições do Windows, tá? No caso do meu, ele ficou com 8GB e 43GB por conta de todas as edições extras que tem, que normalmente, na versão padrão, lá onde você acessa no site da Microsoft, não vem essas versões extras, tá? Se você utilizar aquelas três opções de compactação, ela vai ficar bem menor, vai ficar com 6GB mais ou menos, mas não tem problema. Você vai pegar o seu pendrive, conectar o computador, vai executar o Rufus ou simplesmente copiar para dentro do seu pendrive multi-boot, tá? No caso aqui, o meu, eu vou utilizar o Rufus, vou selecionar o arquivo ISO que a gente gerou, vou clicar em abrir. Aqui, ele já vai identificar tudo, o meu pendrive, o arquivo ISO e tudo mais, apenas vamos clicar iniciar, tá? Eu não vou remover exigência, nada do tipo, vou deixar padrão aqui do jeito que vem, tá bom? A única coisa que eu não vou colocar é a conta online aqui, para facilitar o processo de configuração inicial. De resto, vai ficar tudo no padrão aqui, tá bom? Então, você dá ok, dá ok novamente, aí ele vai começar a criar o seu pendrive boot. Aqui, é só você aguardar que ele vai dar a mensagem quando estiver pronto. Aí, a gente vai partir para o processo de instalação do Windows 11. Lembrando que o processo de instalação é o processo padrão, tá? O processo de instalação limpa. Porém, eu te recomendo você seguir o passo a passo desse vídeo aqui, para que você faça tudo certo, tá? Eu vou te mostrar tudo o que você vai fazer, para que você consiga instalar o Windows, e já deixar ele plenamente funcional. Eu vou te mostrar as configurações iniciais, a atualização de drive, a atualização de segurança do próprio sistema, e outras coisas a mais que eu vou te mostrar também, para que você tenha ali a instalação perfeita. Então, bora lá. Como ele vai demorar um pouquinho aqui, eu vou deixar essa parte aqui passar, e já volto com vocês. Bom, assim que finalizar, ele vai dar a mensagem pronto, em verde, logo aqui abaixo, tá? Então, agora, no caso aqui, como eu vou instalar em outro computador, eu vou trocar a tela aqui para vocês. No caso, você vai ligar o outro computador, com o pendrive conectado, e vai acessar a tela do menu de boot, que é essa tela aqui, tá? Ah, Xevif, eu não sei qual é a tela do menu de boot do meu computador. Então, pode ser uma dessas, que está aparecendo aqui ao lado. Então, você vai ver de acordo com a marca do seu computador, conecta o pendrive no computador, e já liga pressionando essa tecla, que você vai chegar no menu de boot. Aí, no menu de boot, você vai selecionar o seu pendrive. Ele vai estar com o nome aqui, Kingston Data Trevor, que no caso é o meu. O seu vai estar o nome de acordo com o que está cravado no pendrive. Então, selecionou, com a seta do teclado, e deu Enter. Automaticamente, ele já vai fazer o carregamento aqui, e vai te mandar para a instalação do Windows, tá? Mas, espera um pouco, que eu vou te mostrar aqui alguns procedimentos, para você fazer a instalação totalmente limpa, tá bom? Então, aqui, chegou nessa tela, você vai clicar em avançar. Aqui, você vai avançar novamente, marca essa caixinha aqui, e clica aqui, ó, instalar o Windows 11. Avançou. Aqui, você bota não tenho. Ele vai preparar aqui o seu computador, e aqui, ele vai te mandar para a tela, para você selecionar a edição do Windows, tá? Observe que aqui, ó, temos várias edições diferentes, se a gente pegasse uma ISO padrão, tá? Então, aqui temos desde a Home, até a Pro for Workstation, tá? Então, você pode escolher, dentre cada uma dessas aí, qual é a melhor para você, e simplesmente utilizar para fazer a instalação no seu computador. No meu caso, eu vou selecionar a Home e clicar em avançar, tá? Ele vai ler seu computador, vai te dar os termos da Microsoft, clica em aceitar, e aqui, é só você aguardar que ele vai fazer uma busca no seu computador, para localizar os seus discos, tá? No caso, HD, SSD, etc. No caso aqui, como eu já tenho um sistema instalado, ele vai mostrar em duas partições, né? Uma partição menor, que seria ali do boot, e uma maior, que seria onde está o sistema operacional, tá? Então, aqui, você pode simplesmente excluir a partição do sistema, tá? Para fazer uma instalação limpa. Eu te recomendo fazer isso. Agora, se você tem ali dois HDs, dois SSDs, um com o sistema, outro com arquivos, você pode selecionar somente um, tá? Cuidado, preste atenção, para não excluir o outro. Se você quiser aí ser mais prático, e localizar apenas um, você vai pressionar Shift F10, aqui, você vai digitar Disque Part, Depois, List Disque. Aí, ele vai te informar os discos do seu computador. Disco Zero, no caso, é o único SSD que tem no meu computador, que é o de 1512GB, né? Mas só aparece 476, tá? O outro que eu tenho aqui, o disco 1, é o pendrive de 64GB, tá? Que tá com o Windows. Você não vai conseguir limpar ele. Então, aqui, no caso, eu quero limpar somente o disco Zero, que é o disco que tá o meu sistema anterior. Então, eu vou digitar Select Disque Zero. Desse jeito aí, e simplesmente, você vai dar em. Depois, você vai digitar Clean, e vai dar Enter, tá? Essa maneira aqui é muito boa, porque assim, você garante que a sua unidade anterior está totalmente limpa e pronta para receber o novo Windows, tá bom? Então, faz isso, fecha aqui, clica em Atualizar, clica em Atualizar na parte superior, aguarda que ele vai te dar somente essa tal partição como não alocada. Depois disso, você clica em Avançar. A partir de agora, ele vai fazer todo o procedimento de instalação, tá? Confirma aqui. E agora, é só aguardar que ele vai fazer o procedimento para instalar esse novo Windows aí no seu computador. É só aguardar. Então, pronto. Quando chegou aqui nessa tela, a gente vai simplesmente fazer a configuração inicial, tá? É só ler, pessoal. Clica aqui, seleciona o país ou região. O tipo de teclado, normalmente, o pessoal usa a BNT2. Clica em Sim. Aqui em Layout, você vai pular. Aqui, como a gente marcou aquela opção de conta local no Rufus, ele vai dar a opção Eu Não Tenho Internet. Então, você clica aqui para acelerar o processo, tá bom? Aqui, você vai digitar o seu nome. No caso, aqui eu vou colocar xerife. Faltou o x aqui. Clica em Avançar. Aqui, você não precisa colocar a senha se você não quiser. Clica em Avançar novamente. Aqui, normalmente, eu marco tudo não, tá? Mas você pode ler com calma essa parte aqui, marcando somente o que você quer, tá bom? Normalmente, isso aqui é sobre experiência de uso. Então, eu marco tudo não no meu caso. Aguardo um pouquinho. Agora, é só aguardar que ele já manda a gente para a tela inicial. Ele vai fazer toda a apresentação aqui do Windows. Pronto, chegou na tela inicial. O Windows 24 H2, a versão mais recente, já vai estar instalada no seu computador, tá bom? Então, você pode estar conferindo aqui. Vai até Sistema. Rola até Sobre. E aqui, você tem Windows 11 24 H2 com a última build lançada oficialmente pela própria Microsoft. O que você vai fazer agora, tá? É super importante que você faça isso. Se conecte na internet. Faz a conexão do seu Wi-Fi, que seja, tá? Se você tiver via cabo de rede, né? Ele vai conectar direto. Então, aqui, ó. Aguarda um pouquinho. Ele vai se conectar. Você vai entrar nas configurações. Vai vir até o Windows Update. E aqui, você vai marcar essa caixinha. E depois, clicar em verificar se há atualizações. Para isso, fazendo isso, ele vai localizar todos os drivers do seu computador que estão faltando, tá? E também vai fazer todas as atualizações de segurança que possam estar faltando também no seu Windows. É claro, se você quiser baixar o drive de vídeo, né? Da NVIDIA, da AMD, diretamente pelos sites oficial, você pode, tá? Aqui, ele vai encontrar os drivers. Porém, é sempre bom, se for placa de vídeo, procurar o mais recente no site. Fechou? Então, vamos aguardar um pouquinho. Quero mostrar essa etapa aqui para vocês sendo feita. Enquanto ele procura aqui, você vai minimizar. Vai executar o navegador. Pode ser o Microsoft Edge, tá? Só vai ter ele por padrão aí. Você vem aqui. Clica. Faz a configuração inicial. E aqui na pesquisa, você vai digitar NINIT. Desse jeito aí. Você vai dar Enter. Acessa aqui a página oficial do NINIT, ou NINIT, tá? Chegou aqui, você simplesmente vai marcando aqui as ferramentas que você costuma utilizar. Navegador, ferramenta de mensagem, no caso do Zoom aqui, ou pode ser o Discord. Você vai escolher aqui o reprodutor de vídeo. Eu uso o Kit Codec e também o VLC Player. Você pode escolher os Huntmin's aqui, se você necessita de algum deles, tá? Pode escolher também editores de imagem, ferramentas de documento. Antivirus não precisa, tá? Já tem um do sistema. Porém, se for para utilizar algum, eu te recomendo o Caspace. Ou o Bitdefender também é muito bom, tá? Aqui, você pode usar seus armazenamentos, né? Tem OneDrive, Google Drive, Dropbox. Aqui, ferramentas também, como Steam, Google Earths. Você pode utilizar. Desse compactador ou compactador, 7-Zip. Utilitários, você pode marcar caso você utilize algum aqui. E depois de marcar tudo, você vai clicar em Jet aqui abaixo. Fez isso. Ele vai aparecer aqui em cima. O executável para você. Ah, como ele está atualizando o driver, acabou saindo aqui. Tá. Então, você vai atualizar novamente a página. Ó, ele vai mostrar todos que você selecionou. E aqui, um pequeno executável. Clica em abrir arquivo. E agora, é só aguardar. Pode fechar o navegador. Enquanto isso, vamos ver se você já encontrou os drivers. Já encontrou os drivers aqui, ó. Então, a gente faz tudo ao mesmo tempo logo, né? A gente é bichão. Então, aqui. Ele vai atualizar os drivers de vídeo. Vai atualizar as ferramentas de segurança e tudo mais. A gente aguarda ele finalizar. E aguarda também essa parte aqui, ó. Ser finalizada. Ele vai instalar o Chrome e tudo que você marcou lá. Tá, é claro. Não é obrigatório o Chrome. Você pode utilizar outro de sua preferência. Eu também já postei alguns outros navegadores bem legais aqui no canal. Você pode estar conferindo, tá? É só digitar na pesquisa do YouTube. Xifotec, navegador. Pronto. Você vai encontrar diversos vídeos. Então, vamos aguardar finalizar. Ele vai mudar a resolução aqui também, tá? Fazer tudo isso ao decorrer do vídeo. Então, beleza. Ele já finalizou aqui a parte dos programas, né? Os programas essenciais básicos. Você pode dar um close aqui. E logo após, também aqui, vai finalizar as atualizações. Então, essa parte demora bastante. Então, eu te recomendo que faça com calma. Sempre que ele concluir aqui o importante, ele vai pedir para reinicializar, tá? Então, faz esse procedimento que vai dar tudo certo, tranquilo? Então, basicamente, você já está ali com o Windows 11 24 H2 instalado e pronto para uso aí no seu computador. E não esquece, se você chegou por aqui, senta o dedo nesse like aí. Comenta se deu certo para você. Está aí, claro que vai dar certo, mas comenta mesmo assim, fechou? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.